Estamos aqui na beira do porto de Cabelo da Vásia, vou mostrar para vocês. A balsa acabou de sair, olha aí, tem mais uma balsa aí chegando, vou deixar esses caminhões, e a outra, outra balsa saiu lá. Porto do Cabelo da Vásia, aqui no Amazonas, do outro lado lá é Manaus, só veio um pouquinho, fumaça demais, tá? Muita fumaça, e é porque o inverno começou, a chuva começou a cair aqui, mas a fumaceira ainda existe aqui, muito, tá? Olha, o transporte mais usado aqui, olha, é o rabetinho, bem na cabeceira da plataforma ali, olha. E aí tá mais uma balsa que transporta os veículos de Manaus a Cabelo da Vásia, olha. Veio uns cinco caminhões aí, carro pequeno, acabou de chegar aqui no porto. Vou mostrar para vocês aqui, como é que é a batalha. É, né? Olha aí, três trabalhadores da balsa aí, fazendo a remoção do barro, para ajeitar aí os caminhões e os carros saírem. Eles dizem que, onde eu estava falando com um rapaz, dizendo que esse porto aqui é bem complicado, porque aqui tem um barrancozão alto, né? E o barranco vai caindo e eles vão aterrando, jogando barro e ajeitando e arrumando. Olha o monte de barro que tem aqui já. Se precisar, eles só colocam aí na cabeceira aí do desembarque aí das balsas. E olha só a bruta que anda demais aqui, é isso aqui, ó. É a lancha. Olha a rabetinha passando na imagem aí, ó. A lancha leva bastante gente e anda muito, tá? Olha só o tufo de água que ela tá jogando. E olha o que tá passando aqui embaixo, aqui, ó. Aí é uma lanchinha, é uma voadeira. Voadeira com motor marítimo, né? Os rabetos é um motorzinho que tem um rabo grande pra trás. E a balsa não vai lá na frente. E esse aqui é o Rio Negro, o Rio Solimões. Mas tá bem... Olha o fumaceiro. Olha o fumaceiro bruto aí, ó. Fumaça. Olha a outra... Outra roadeirinha aqui saindo bem aqui, ó. Esse é o transporte usado pelo povo aqui. Balsama mandou de novo. E olha aí como é que é o negócio aqui. E ela tá acelerando lá atrás, ó. E aí, ó. E aí, ó. E o que me chama atenção aqui no momento é o quê? É fumaça. Muita fumaça. Meu Deus. Olha só. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para sair de frente, onde encostar. E aí o ônibus começou a... Vamos lá. Vamos lá. Olha o barro ali, porque eles estão ajeitando. Então é isso aí. A vida nessa região amazônica aqui é um negócio bem complexo. Olha só. Olha só. Olha só a amarelinha ali, ó. Olha só a amarelinha ali, ó. Passageiro agora está aguardando os outros carros descerem. Rio Solimões, Manaus, lá debaixo da fumaça. Olha só a amarelinha. Olha só a amarelinha. Olha só a amarelinha. passageiro aqui da comunidade da cidade de Cario da Várzea, aqui no Rio Negro. Rio Solimões, melhor dizendo. Rio Solimões. Rio Solimões. E o rabetinho amarelinho chamando ali na pareta, ó. É a menor, mas faz mais barulho. E os veículos estão descendo aqui, embarcando. Olha aqui, pessoal. Eu cheguei aqui na banca de venda de peixe, ó. Peixinho fresquinho, da hora. Esse aqui é o pacu, ó. Esse aqui é o... Bocacho. É um peixe da boca grande. Bocote. Bocote. Olha aí, ó. O tamanho do bruto aí. Bocote, bacote. Olha aí, ó. E os meninos aqui são... São manso. Olha aqui, ó. Bora, mano. Bora. Parar desse peixe logo rapidinho. Ixi, agora ele virou patrão. Olha aí, ó. Bora, bora que vocês estavam descarregando o joelho ali rápido pra caralho. Não. É sério, meu, pô. Deixaram o Gabiru aqui na mão. A boca sozinha, né, Gabiru? Não é? A boca... Se não fosse eu chegar aqui... Esse é que a gente chama de parceiro, esse daí. Olha aí, ó. Ele tá... Ele tá conversando normal e... Te canto. Tá vendo? O homem é manso aí, ó. A equipe... A gente chama de parceiro. Bora, parceiro! Não, não cheguei... Isso aí que é gostoso. Vamos descargar ali. Fazer uma compra aqui pra ajudar a empresa. Tabaquei. Tabaquei. Essa altura do campeonato, acho que entraram no defesa. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Que aí, ó o pneu furado da caminhonete, ó. Se você chegar aqui no porto aqui do Caleiro das Várzeas, você já pode parar aqui na banca do John. E é o seguinte, o homem aqui é... É o nosso. Esse aqui já tá vendido. Olha aí, ó. Olha só. E aqui tá... Preparadinho já, pessoal. Bora, Patrão. Isso aqui se chama Ticá, né? Ticá. Não vinha, pai. Acabou de chegar, ó. Chega. Vai, já vai. Vai, já vai. Olha só, pai. Moleque, tem uma garrafa aberta do meu lado pra mim, olha. Olha só. Olha só. Vem ver. Duas ou mais. Cara. Esse possivelmente feito da BR319 aí, ó. Só o barro aí. Olha aqui, pessoal. Aqui na banca do John. Banca do Chiquinho. John do Pescado. John do Pescado, ó. Já estão preparando ali quatro pacuzinhos desses especiais aí, ó. Que é pra gente jogar um sal neles. E a gente vai conversando. Na hora que der certo, a gente joga ele na brasa, né? É, né? Aí foi o lugar onde nós pousamos essa noite, ó. Restaurante Pousada Silva e Silva. Então chama. Vambora. Vamos seguindo. Aonde é que tem? Aqui, ó. Pois é, pessoal do canal Estrada Sem Fronteiras. Estamos seguindo aqui. Saindo da cidade de Careiro da Várzea. Aqui na beira do rio Solimões. BR319. O tempo tava bem limpo. Agora as nuvens começaram a baixar aí. Possivelmente vai cair umas gotinhas, né? A água começou a cair aqui na BR319. E nós vamos mostrando pra vocês aí. Ora. Passando aqui num posto de abastecimento, de gasolina, diesel, né? Vamos seguindo aqui. Saindo aqui da cidade de Careiro da Várzea. E é isso aí. Vem com a gente porque com certeza teremos muitas aventuras pela frente aí. Eu já vi uma caminhonete ali que tava bem suja. Possivelmente é o barro que tá se soltando aí no decorrer da estrada. A gente vai devagarzinho mostrando pra vocês. E vamos que vamos. Esse local aqui, ó. Nós estamos passando. Anteriormente era muito seco. Era tudo alagado, né? E aí tava seco, seco. Aí já tem um pouquinho de água só. Embaixo. Porque a chuva começou a encher a água aqui já. Então, vamos que vamos. E ali na frente já tem... Ali na frente já tem... É... Umas marcações na BR. Aí reduz a velocidade. Homens na pista, né? Obra... Trecho em obras. Nós estamos seguindo. Aqui devagarzinho e sempre, né? Nós não podemos correr demais. Machucar o carro, bater o carro. Olha só aqui, ó. O tamanho do espaço. Aqui já estão fazendo aqui uma obra. O tamanho dessas manilhonas brutas, cara. Gigante. E olha aqui, ó. O que eles estão fazendo. Já vamos seguindo devagarzinho. Olha aqui, ó. Eita, glória de Deus. Rapaz ali, ó. Estão colocando um bueirão aí, ó. Porque essa parte de um lado e de outro... Eu vou mostrar pra vocês aqui... A altura que tá... Essa... Essa... A construção dessa casa aqui, pra você ter ideia. Ó. Ali embaixo tem um cavalo. Ó. Tem um pouquinho de água aí. Esse dia é das primeiras chuvas. Olha uma garça ali, amor. Muito bonitinha, olha. Não é? Tá pescando ela. É. Olha só aí, ó. Olha aqui, pessoal. Olha a altura da casa do rapaz lá atrás, olha. Vou aumentar aqui a tela. Baixa. Olha. A altura aqui da... Das palafitas. Aquela outra lá no meio, amorzinho. Do lado direito aí, amor. Do lado direito. Olha. Bem alto, pessoal. Porque isso inunda tudo, alaga. Olha só essa aqui da frente, ó. Olha que altura que é. Cara. Olha aqui, pessoal. Olha a passarela aqui, ó. Pintadinha de vermelho. E a casinha lá no fundo, olha. Olha só aqui, BR 319. Estamos aqui mais ou menos uns 800 metros daqui. Um quilômetro aqui por rio. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui que o verão ainda tá longe de ir embora aqui, ó. 30 de novembro de 2023. Isso aqui, em outros anos, era pra tá tudo alagado, tudo cheio de água. Só tem aqueles poços d'água lá, ó. Um lá e o outro bem aqui, ó. Tudo seco, pessoal. A Amazônia tá vivenciando um tempo de estiagem muito bruta. Olha só ali. Olha. Lugares que era pra tá lotado de água, tudo lotado. Tá tudo seco, seco, seco mesmo. E nós estamos aqui na BR 319, sentido Porto Velho. Saímos aqui do Careiro da Várzea. Nós estamos mais ou menos um quilômetro de distância do Careiro da Várzea. E a Brancona tá aqui. Só dizendo chama. E nós vamos chamar a Butina agora. Bora, vem com a gente. Opa. Voltando pra estrada. E olha aqui, ó. Aqui tem uns veículos. Os moradores daqui moram no alto. A BR aqui tem uns 4, 5 metros de altura. Então as casas deles são bem no alto também, ó. Olha lá. Ó. Tudo para fita, tudo de madeira. Sualho de madeira, tudo na madeira. Ó. E olha só, seguindo aqui. Tem uma ponte de concreto aqui já no... Bem pertinho, não dá menos de 2 quilômetros de Careiro da Várzea. Olha aí, ó. Ponte sobre o rio Capitari. Né? Vamos dar uma descidazinha aqui pra ver. Mostrar pra vocês. Tá bom? Tem uma pessoa ali... Ali na... Naquela parada de onde? De onde? Aqui tem um cad... Casas, né? Que tem uma... Bom dia! Tudo bem? Olha, nós estamos aqui na ponte sobre o rio... Capitari. Vamos dar uma chegadinha e mostrar pra vocês aqui, olha... A beleza aqui que é na beira do rio aqui, ó. Tá seco? Tá. Começou a chover aqui na Amazônia? Começou, mas... A chuvinha pouca. Entendeu? Essa passarelazinha aqui de madeira... É quando o rio tá cheio. Aí alaga tudo. Então as pessoas encostam nessa beirada dessa... Dessa passarelazinha. E... Sai lá pra terra, né? Porque o rio sobe mesmo muito. Olha só aqui, ó. E olha quem tá passando lá embaixo, ó. A rabetinha. Ô, glória a Deus. Vai embora a bichinha lá, ó. Essa aqui é a ponte do Capitari. Aqui tem um flutuantezão grande na beira da água. Né? A água tá bem limpinha. Olha... A tubulação da ponte toda aparecendo. Porque é o seguinte... Aqui tá muito baixo o rio. E é porque já começou a chover por aqui. E a água começou a subir um pouquinho. Né? Mas olha só aí o pilar. Gigante tudo de fora. Olha só. Tudo de fora o pilar da ponte, ó. Com certeza o rio tá bem baixinho aí. E no normal do rio, amor. É ali naquela marca, né? O normal do rio isso aí era pra tá tudo cheio. Nem podia ter descido aqui de carro. Entendeu? Mas a marca é ali, ó, né? A marca tá aí, ó. Nas colunas. Talvez você não identifique direito, mas olha... A estrutura da ponte aqui toda é no ferro. No aço, olha aí, ó. Estrutura, zona gigante. Olha só a grossura dessas barras de ferro. É um negócio aqui... Monstro mesmo, ó. Tchau. 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 Aqui tem uma mercearia Mercearia União Que é um flutuante E lá embaixo tem búfalo Criação de búfalo E aqui É a ponte do rio Capitari Antigamente isso aqui tinha um desvio Passava por aqui Antigamente passava por aqui Passava por aqui assim Seguia Tinha uma balsa fixa ali Ia atravessava para o outro lado Ia subindo Ia embora para lá Aí fizeram essa ponte aqui Ponte do rio Capitari Bem pertinho aqui do Caleiro da Arvárzea Ali está a nossa caminhonete Aqui tem uma senhora subindo aqui Olhando aqui para a árvore Cuidado com as cobras que ficam na árvore Ixi, ela fica pensando direto nisso aí E olha só Em outros anos Essa parte dessa ponte aqui Dessa passarela Estava tudo alagado aqui embaixo E eu vou mostrar para vocês aqui Olha o lugar que Secou, secou, ficou no chão Agora quando deu essa primeira chuva Começou a acumular Esse pouquinho de água aí Isso aí tem uns Quinze centímetros de água aqui E aí o que acontece Quando está muito cheio ali Aí ela vaza por aqui Por essas tábuazinhas aqui E desce no rio aqui A Amazônia está passando pela A maior estiagem já registrada Entendeu? Em 2023 A situação chegou no limite mesmo Aqui, ó Com certeza tinha peixes Só que secou tudo Foi tudo embora E agora só está aí, ó Só o vãozão grande aí, ó A BR passando lá em cima BR construído lá em cima Ponte do rio Capitari Aí vamos retornando aqui Para a BR Subindo aqui E olha só E olha só Que fundura que é, pessoal Isso aqui enche tudo de água Tem um pouquinho de água lá da chuva Perguntei do rapaz Se estava enchendo o rio Eu disse não Essa água que subiu aí Foi só água da chuva agora E olha a altura que a água chega A água chega Na altura que está escuro Nessas pés de árvore aí, ó É muita água, mano Então bora Bora subir aqui devagarzinho Vamos voltar para a nossa BR319 Estamos mostrando os pormenores aqui Os lugares que nós estamos passando, pessoal Olha só aqui, ó A floresta aqui, ó Eita BRZona está aí Só Só de boa E nós estamos acessando novamente ela E seguindo para Vamos de Labria Labria e Porto Velho Bora Vamos embora, pessoal Vamos seguir Vamos pegar aqui A estrada Eita Tá limpo aqui Tá limpo Mas tem que ter o cuidado aqui Porque nós estamos na cabeça de ponte, né Olha só Para cá, Manaus Né E para cá Porto Velho Então bora Limpa aí, tudinho Tá limpo, amor Tá limpo Então bora Olha só aí, ó A ponte que nós filmamos agora lá por baixo Agora nós estamos passando aqui por cima Eita glória a Deus Vamos embora Olha só o descampadão bonito lá, ó Aquilo lá é búfalo A frente? Ah, a frente lá Cheguei de São Liso E olha só aqui O outro lado do rio Rio Manaqueria É, como é? Piratinho Piratinho Olha só aí, ó Batarim Cabo Rio do Capitarim Capitarim Vamos dar uma paradinha Para colocar o cinto Ah, não Esse cinto aqui é só Isso é bom que esse barulhinho Que não deixa a gente andar sem cinto Tô parando, parando, parando Evitando ter cometido um erro aqui na BR39 Parando, parando, parando Agora leia pra mim isso aí, amor Rápido Proibido Atenção Proibido tráfego de veículos com PBT barra PBTC acima de 23 toneladas entre o quilômetro 177,8 ao quilômetro 655,7 Significa que é lá do quilômetro 198, né? Cadê? É, 177 até o quilômetro 655, quer dizer, que é até na saída, depois de realidade, esse trecho Esse trecho Tá, é, é, após o careiro castanho, lá no quilômetro 177, até no entroncamento da BR-230 com a 319, que é após o distrito de realidade É chamado o trecho do meio É o trecho do meião chamado, né? E vamos seguindo Tem um carro ali, vou dar uma segurada Ele tá passando, então vamos que vamos Olha aí Bora junto, bora junto, ó É um tuxo E vem uma carreta lá atrás também Bora devagarzinho aqui Vamos dar uma parada bem ali no rio Curuçá Procurar uma sombra pra gente assar um peixe E jogar na caixa do peito, com farinha, aparentemente Um abraço aí a todos os amazonenses, um abraço aí a todos os paraenses Os manos, um abraço aí a todo o povo que está com a gente aí pelo canal Estrada Sem Fronteiras Vamos que vamos arrochando do pé aqui Chamando na palheta Palheta é rabetinha, palheta é barco Aqui é chamando na butina É Acelerando, mas não acelerar devagarzinho porque Pra não estragar o carro E também pra gente ir curtindo essa natureza linda, maravilhosa É Vamos lá, vamos lá E mostrando pra vocês cada par Cada centímetro dessa BR Cada quilômetro rodado é uma emoção diferente Então vem com a gente pelo canal Estrada Sem Fronteiras E você que ainda não se inscreveu Não deixou seu like E nem fez seu comentário Aproveite o momento e arrocha o dedo aí No joinha, tá? Então vamos que vamos Um forte abraço